Senhoras e senhores, companhias para amadores, as vinte horas, acende a final de disputa final. Atenção, senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. grandes sucessos aqui, com a banda, as cantorinhas, ele morre no pé! O barco é que eu vim, que eu vim aqui! Todos juntos, aqui, estamos nós! Quando eu era pequeno eu tinha uma mania de comer com sua presinha Vivia por anda cerca de uma mata minha tia com a filha da Lucia Já me faz um pouco a dia, todo dia, a palestava na laranqueira E ela não quer me guardar, levava no peito inteiro pra mim Mas o que é que não me cançava? Mas que já me vou fazer, a grintinha não cancá A canata dizem que agora a filha da vizinha vai dar uma mata não tomar A canata dizem que agora a filha da vizinha vai dar uma mata não tomar É que eu não quero ficar! É que eu não quero ficar! É que eu estou aqui! Vou senti, e eu estou aqui! E eu estou pronto, eu quero já desencar Esse sonido de amor Amor, que é esperança e paixão Amor, que é o seu lugar Eu vou ser uma ação Amor, que é o seu lugar Precisa-se de entregar-la E de preferência Que possa me ajudar Para cuidar de uma casa Que não me quer o teu caso viverá Porque é o caso do meu Que é o seu lugar Eu não quero É esse caso da minha Eu quero o mesmo que sou Se alguém quiser te dar amor Já me lembro que é o seu lugar Amor, 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 que é o seu lugar Música 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 Música